E aí galera, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil, um abraço especial também para todos os novos inscritos, sou o Francisco Alves. Música de Abertura Especialmente aqui também, um abraço especial para quem comentou no vídeo passado, único Sade, forte abraço, também para Matheus Guimarães, um abraço especial aqui também para Joabe Oliveira, um salve especial aqui para João Pedro, João Pedro Souza Mota, tamo junto, também para o Caio Moura, também especialmente aqui para o Gabriel Santos, forte abraço Gabriel. Um salve especial aqui também para o Rony Oliver, acompanhando o canal Bora Brasil, um abraço também aqui para Jaqueline Lima, e um abraço especial também para o marido dela, o Emerson, acompanhando a gente lá na cidade de Caruaru, em Pernambuco, forte abraço, especialmente para todos vocês aí. Um salve especial também aqui para Maria Regina, Maria Regina Neves, um salve especial para o Tiago Santos, também para João Otaku, um abraço especial para Eric Trindade, um salve especial aí para o canal Ensina Dog, com o Rovian Ramos, forte abraço, visita lá gente, Ensina Dog, o cara é gente fina pra caramba. Um abraço especial aqui para Giovanni da Silva, também para Iago Silva, também para, deixa eu ver aqui, Matheus Felipe, salve especial aqui também para Milena, Milena Albuquerque, acompanhando a gente, forte abraço Milena. Gente, tamo junto nessa e vambora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então pessoal, a gente brincou bastante com os cães ali, mas não deu pra brincar muito, a parede tava escorregando, né, e agora, meu pai e minha mãe chegou aqui em casa, tá ali de boa, o pai tá tomando uma breja, o barãozinho tá ali, mamãe tá ali só de boa. E aí mãe, a perna, como é que tá? Tá ótimo. Mãe tinha feito a cirurgia ali. Minha perna tá ótima. De variz, agora tá usando essa meia aí, ó. Agora o negócio é esperar. Quanto tempo, hein? Mais ou menos pra ficar 100%? Mais ou menos uns dois meses. Mais uns dois meses? Ah, Maria, cê tá doido. Então gente, a gente tá colocando essa madeira aqui ao redor da piscina, pra poder evitar, cara, o cachorro sair dessa água, pisar diretamente na lama, entendeu? Então eles vão pisar nessa madeirinha pra vir pra fora. Tô fazendo uma gambiarra, o pessoal falou aí sobre um esquema de fazer uma madeira especial aí, só que aqui na cidade não tem não, infelizmente. Aqui é interior, não tem esses negócios não. Mas depois a gente vai tá vendo sobre isso. Eu vou tá improvisando, vou tá tirando aquela água, vou tá colocando uma água limpa, usando a água da caixa, né, do canil. A gente vai tá enchendo essa daí. Tchau. 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 Tchau . Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma